Problemas nós temos. Agora há pouco, conversei com o Candeias, presente aí, é que eu conheço há algum tempo, fez um grande trabalho assessorando CPIs e comissões na Câmara, coisas de interesse dos senhores, questões indígenas em especial, e nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecida como marco temporal. Se a proposta do ministro Fachin vingar, teremos que, ou melhor, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja, o fim do agronegócio, simplesmente isso, nada mais do que isso. Outros problemas existem, a gente vai vencendo. O agronegócio, o que eu entendo desde quando eu assumi em 2019? O trabalho do nosso governo, em primeiro lugar, é não atrapalhá-los. É um governo que não cria dificuldade para vender facilidade. Deixamos o campo completamente livre. Escolhemos uma excepcional pessoa para estar à frente do Ministério da Agricultura. Essa pequena, grande mulher, Tereza Cristina. Foi um trabalho excepcional. E quero elogiá-la, mas também dizer que a escolha de ministros pelo critério técnico e sem pressões políticas, todos ganharam com isso. Entendemos até que, no ano de 2019, os avanços que nós fizemos com reformas, entre outras tantas ações, em parceria com a Câmara e com o Senado, nos deu fôlego para vencer, não acabou ainda, mas para vencermos o difícil ano de 2020, quando apareceu a pandemia em nosso país. Algumas coisas foram feitas de forma equivocada, não pelo nosso governo, o tratamento da pandemia. Economia e saúde têm que andar de mãos dadas. Desde o primeiro momento, não defendemos o Fique em Casa, Economia e Te Vê Depois. Nunca apoiamos lockdowns, medidas restritivas, medidas como o toque de recolher, entre outras. A população tinha que trabalhar. Até a própria OMS, que poucas coisas acertava, também foi favorável a essa proposta nossa. Contudo, a decisão na ponta da linha sempre coube a governadores e prefeitos. Sofreram, sofremos juntos. Hoje sabemos o que alguns, ao dizer e defender a vida, podem fazer contra a nossa população.